Como é que é, malta do aço? Vamos lá aqui dar início a mais um vídeo. Olha onde é que a gente está. Estamos aqui no nosso amigo G40, no Jacaré, que eu consigo quase ir no lado do contor e aqui no lado do pendura, que este carro é tão pequeno que a gente dá para ir nos dois lados. Ora, como o título indica, estamos a ir novamente à Vekoman e vamos fazer mais um episódio da recuperação, restauro, preparação, como vocês querem chamar, do nosso .gt. Ainda não sei ao certo, deixa-me só dar aqui um cheirinho de G40, a terra voa. Ainda não sei ao certo o que é que a gente vai filmar, mas o amigo Varanda vai nos preparar com certeza qualquer coisa interessante, qualquer coisa para a gente ver, aprender e absorver aqui algum conhecimento e também conhecer mais uma coisa que eles fazem, mais uma fase das preparações de motores que os homens fazem e vamos documentar tudo. Vocês fiquem por aí, estamos a caminho da Vekomart e com o amigo Ricardo Varanda e vamos filmar mais um processo que, sem dúvida, vai ser interessante ver isto a evoluir, a acontecer, ok? Bem, fica por aí que nós vamos à Vekomart de... Jacaré! Ora então, como eu tinha dito, vamos aqui para mais um episódio, o que é que tens para nos mostrar hoje? Antes de mais? Boa tarde e mais uma vez, obrigado pelo conteúdo que estamos aqui a fazer. O que é que nos reservas hoje? O que é que a gente vamos falar, mostrar e fazer? Pronto, como já havíamos falado, queremos fazer algo diferente do que fizemos no passado. No outro GT? No outro, a cabeça foi apenas reparada e ficou original. É fácil, a centralzinha, 7, quase nada e foi uma reparação. Esta cabeça, felizmente, está em melhor estado. E aqui está cheio de bom aspecto. Está, está. Os canais de água estão muito saudáveis. Tem aqui duas pequenas telas de elas que vamos reparar. Uma aqui e outra aqui, que é crónico nestes motores, e tanto é normal. Acontece em todas. E, portanto, vamos fazer algo diferente, que é o quê? Melhorá-la. Portanto, vamos melhorar fluxo nesta cabeça, para conseguir ter mais potência sem perder fiabilidade. Ou seja, este vai ser um setup bom, mas não é um hardcore. É um bom. Vamos fazer algo que vai melhorar fluxo, vai melhorar a potência, mas não vai tirar fiabilidade nenhuma. Portanto, vamos manter a fiabilidade do motor. Top. Como é que vamos fazê-lo? Vamos, numa primeira fase, testar a cabeça original, portanto, com as válvulas originais. Uma válvula de mistério, uma válvula de escape. Vamos colocá-las no sítio, a vedar, e vamos fazer o teste de produto original. Vira o que é que ela dá. Exatamente. Seguidamente, é posta na máquina, são trabalhadas as condutas, retificadas as sedes, colocadas as novas guias, e aí vai entrar um dos nossos patrocinadores. Ferrezinho. Férrea, portanto, agradecendo desde já a Férrea, a Férrea, na pessoa do Sourzec, portanto, a Férrea quis participar no teu projeto. Top. O que é muito bom, portanto, para mim, é dos melhores materiais a este nível, portanto, a nível de válvulas, moldas, etc. E, portanto, tivemos a sorte que vocês fizeram em participar. Logo aqui, vamos ter bastante mais fluxo, porque se virem, esta zona da válvula é bastante mais preenchida que esta, ou seja, permite, com uma válvula de melhor qualidade, enfraquecer aqui o material, ou seja, o material ser mais fino, logo aqui tendo mais fluxo, sem tirar fidelidade da válvula de muito melhor qualidade do que a válvula original. Do que a válvula original. Vamos, numa primeira fase, fazer o teste com as válvulas originais, numa segunda fase já, com a cabeça trabalhada, aplicar as válvulas férreas que a Férrea nos observou. E ver o que é que ela ganha. Exatamente. Então vamos lá, agora é nesta máquina? Máquina de fluxo. Máquina de fluxo, é assim que se chama? Exatamente, flow vent, portanto, fluxómetro, o que vai fazer o teste de admissão, teste de escape, fazemos vários testes, fazemos uma média e depois vamos expor os resultados para que a gente veja os resultados. Vai ficar listado ela de origem, o que é que fazia? E depois o que é que ela vai fazer. Vamos lá. Temos aqui a cabeça num outro processo. Mas já vamos lá, o homem está aqui em ter tido, aqui na máquina. Vamos primeiro falar aqui de resultados. Dela, original. Original, portanto, temos aqui vários resultados. Fique questão aqui de afinalar alguns, vou tirá-los para não ser tão confuso. Ok. Temos aqui várias linhas quase sobrepostas. O que nós fazemos é sempre fazer vários testes, apanhar uma média e dessa média, pronto, apanhar um para comparar depois com o resultado final. Aqui temos um resultado de escape, um resultado de admissão, em que neste patrón, aqui no eixo Y, temos CFM, e aqui, portanto, a abertura de válvulas. Fizemos testes até 13mm, claro, temos 90mm, mas temos sempre que estar para mais e não para menos. Para menos, ok. Um teste que vamos aproveitar de escape e um teste que vamos aproveitar de admissão, que depois vamos comparar com os resultados depois do trabalho feito. Esta vai ser a nossa base de comparação. Será que não tinha resultado no teu carro quando desmanchar? Ok. E pelos números que ele deu, é... Está normal, está bom sinal, mau sinal? Não, são cabeças pouco evoluídas, ou seja, não são cabeças muito desenvolvidas para tirar potência e, portanto, na altura, se calhar, até podia ser hoje... Não, mesmo comparando com outros resultados da mesma época, não são cabeças com muito sumo. Não tem muito sumo. Sendo um carro a turbo, também não precisa tanto, se calhar, de ser tão bem confeccionado, digamos assim. Porque o boost empurra. Tem tempo turbo a trabalhar, mas não era um cabeço muito desenvolvida. Estamos a falar de 100 CFMs, tanto de admissão como de escape, é um patamar bastante baixo para um carro que, chamemos assim, já tem algum power, alguma potência. Portanto, que se não tivesse a altura... Não fazia nada. Não fazia nada. Nesta máquina, Ricardo, o que é que o homem está aqui a fazer? O que é que ele está a ajustar? Neste momento está a posicionar a cabeça, utilizando os pontos de ligação ao bloco, na posição, previamente, já tínhamos, por acessão, de desenho já feito para esta cabeça. Vamos aproveitar os planos que tínhamos previamente feito, de outras cabeças, mas não vamos aproveitar o desenho. O que vamos fazer é fazer uma leitura desde a cabeça e desenvolver um novo desenho para este setup que tu tens, porque até agora é tudo aquilo que fizemos, que foi algo mais extremo, mais hardcore, com álbuns maiores, condutas completamente diferentes e, portanto, não vamos aproveitar nenhum deste desenho, seria extremo, e, portanto, vamos ler a tua cabeça, trabalhar neste desenho e desenvolver o desenho a partir daquilo que era a tua cabeça original. Neste momento está a posicionar a cabeça na posição certa e depois então vamos fazer a leitura, desenvolver o desenho e cortar. Música 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 Vamos mostrar aqui um pouco como é que o processo é feito, porque acho que é interessante para as pessoas perceberem, portanto, a cabeça é lida, e às vezes perguntam, mas como é que é lida, como é feito o 3D, como é que é, portanto, é criado um plano aqui em cima, onde trabalha o coletor, é criado outro plano, onde trabalha a válvula e um plano intermédio, destes planos intermédios nós queremos outros planos, devemos criar 10, 50, aqueles que quisermos, ok, são estes planos que aqui estão, portanto, estes planos que aqui estão, foram criados, ok, e aquilo que vocês veem à azul já é uma leitura, previamente feita de outras cabeças, que agora vamos ler nesta, portanto, e vão ser criados essas rodelasinhas azuis, portanto, eu vou começar a ler, e ela vai automaticamente ao centro daquele plano, vai, portanto, tocar em toda a superfície naquele plano, portanto, ela anda para o lado, toca, recolhe e começa a fazer uma leitura, o que ela está a ler aqui, vai-te aparecer aqui, isto é o plano que ela está a ler, e é aquilo que nós vamos ter como base para o desenho que vamos criar, portanto, perguntar e eu, portanto, mas aquilo que vocês fazem é só ler e aumentar? Não, portanto, há sítios onde vamos cortar um milímetro, há sítios onde vamos cortar uma décima, há sítios onde não vamos cortar o sítio, ou seja, temos que agarrar naquilo que é o desenho da nossa cabeça e transformá-lo naquilo que é o desenho que vamos tentar otimizar para ter mais fluxo, não é só agrandar, é fazer um desenho mais aerodinâmico, basicamente, portanto, eu vou ter essa leitura, ela agora vai acabar de ler este plano, vai voltar ao centro, vai-me dizer se quer calcular novos pivi-plantes, eu vou dizer que sim, ela pergunta-me se quer continuar, diz-me o que vai fazer para não haver nenhuma desgraça, eu disse-lhe que deixava ela fazer aquilo que ela, automaticamente, achou que era por bem para o próximo plano, eu disse-lhe que sim, e está ali o outro plano, basicamente é isto. O plano está a aparecer aqui, está lá ali, os planos todos, por aí baixo. Vemos aqui as irregularidades, é engraçado ver, portanto, a conduta muito mal feitinha, portanto, consegue-se perceber aqui perfeitamente que a conduta não era redondinha, não era perfeita, não é, tinha muitas irregularidades, o que nós vamos fazer é tentar aperfeiçoar tudo isto, de uma forma igual em todas as condutas, vamos fazer um desenho de admissão, um desenho de escape e recriá-lo em todas as outras condutas, nos quatro seguintes. Nesta fase do processo, temos a cabeça já lida, é a conduta que nós lemos, e como vêem, tem aqui muitas imperfeições, muitas mesmo, desde aqui, a zona da guia, portanto, tudo ondulado, portanto, são muitas imperfeições. O que nós temos que fazer, numa primeira fase, é corrigi-las, e numa segunda fase, alterar o desenho, de uma forma a obter mais fluxo, portanto, aqui vemos que temos um problema, e isto, portanto, nós conseguimos fazer do desenho aquilo que queremos, de uma forma muito intuitiva, portanto, aqui o primeiro, vejam bem, este primeiro plano, que eu mostrei há pouco, está bastante irregular, portanto, temos aqui toda esta parte, eu quero pô-la redondinha, e consigo fazê-la de uma forma certa, sem ser, portanto, à mão seria muito complicado, consegue-se, mas não seria tão fácil fazer esta colocação, certo? De além, o trabalho de porting não é apenas protegir e simplificar, volto a dizer, portanto, é preciso perceber um bocado daquilo que estamos a fazer, onde é que devemos ou não cortar, para obter resultados, porque senão temos uma cabeça bonita, mas que não tem resultados nenhum, e não é isso que nós queremos, nós podemos colocar a gente para frente. Bem, que eu estou a ajeitar aquilo ali, portanto, e o processo basicamente é este, mas, já, isto é o simples, é a parte simples, a parte mais complicada, trata-se, depois, de aperfeiçoar e tirar dimensões, porque nós conseguimos saber, eu consigo perceber facilmente aqui, por exemplo, tirar a medida daqui até aqui, e ela diz-me qual é a medida que eu tenho, portanto, conseguimos ter ferramentas de trabalho que, à mão, seria muito difícil conseguir perceber tudo isto, qual é o volume que eu tenho aqui, se eu quiser vir aqui e calcular o volume, eu calculo o volume, portanto, diz-me que toda esta superfície tem 39.75, portanto, conseguimos ter ferramentas de trabalho, depois, conseguimos obter os resultados de uma forma muito mais concreta, não é? E, de fato. Tchau, 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 tchau. . . O Ricardo parou aqui o processo só para que a gente veja aqui um pouco dela já, já mais. . . . . . . slow soada. . 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 vários. . . . . . . . Fate-a. . . . . . . .este processo agora, vai ficar aqui durante quanto tempo, mais ou menos? Seis a oito horas, dependendo do acabamento que nós dermos a... Ok. Com um acabamento mais liso ou livre, se quer mais tempo, com um acabamento mais ondulado, mais duro, se quer menos tempo. Mas sempre seis a oito horas. Seis a oito horas. Ou seja, não vai ficar feito agora, eu tenho que ficar amanhã. Exatamente. Amanhã, qual vai ser o processo? É tirar daqui para que a gente possa fazê-lo do teste? Por guias de volta, rectificar sede de volta e testar. E testar. E aí já podemos ter a noção do que é que se melhorou em relação ao estado original. Original. Então, para vocês, vai ser assim que eu venho amanhã. Está combinado? Tchau. 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 Tchau.